Hoje vamos ver pessoal como fazer reconhecimento facial no seu Android pessoal Isso mesmo, é possível desbloquear o seu aplicativo, a sua tela Utilizando o reconhecimento facial do seu dispositivo Ele vai tirar uma foto do seu rosto, da altura dos seus olhos principalmente E vai identificar e fazer o desbloqueio via reconhecimento facial Então vamos lá, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações O aplicativo que a gente vai utilizar pessoal, é o Iobit App Look Está o link na descrição do vídeo para você fazer o download Tem na Play Store também, se você preferir Então a gente vai abrir aqui Você vai aqui criar uma nova senha para abrir o aplicativo Vou colocar uma senha qualquer aqui Aqui assim que você abre o aplicativo pela primeira vez Ele pede para você vincular o endereço de e-mail Caso você esqueça a senha aí do desbloqueio da tela Ele vai dar uma opção de você recuperar pelo e-mail Não vou fazer isso agora, mas se você quiser pode adicionar seu e-mail aí E a gente pode fazer aqui da seguinte maneira pessoal Tem aqui o bloqueio de tela Que a gente pode estar utilizando para desbloquear a tela do dispositivo Ou apenas alguns aplicativos Aqui por exemplo, Whatsapp, e-mails Eu vou fazer um teste aqui pessoal Aqui no Twitter, só para mostrar para você aqui Veja que ela aparece aqui uma mensagem Que nos Androids, a partir do 5.0 Precisa ativar aqui essa opção para o Iobit App Look Aqui basta encontrar o Iobit e marcar aqui a opção Ela está desativada, a gente vai ativar para permitir o acesso Então aqui a gente já bloqueou Veja que está o cadeado fechado aqui no Twitter Você pode fazer com qualquer aplicativo e também com a tela pessoal Você vai configurar da maneira que achar melhor aí E o que a gente vai fazer aqui pessoal Você vai aqui nesse menu superior E vai clicar aqui no menu Face Look Terceira opção A gente vai clicar em começar Ele vai tirar uma foto aqui do meu rosto Para fazer o reconhecimento e assim desbloquear Assim que eu quiser abrir o aplicativo Então vamos clicar aqui em começar Aqui tem as instruções pessoal Para que você coloque a câmera no nível dos olhos E também que fique com a cabeça parada Para que não dê nenhum problema aí E também em uma área de bastante luz Para que o reconhecimento seja 100% Então vamos clicar em ativar agora E a permissão aqui para ele acessar a câmera Pronto Vamos bloquear aqui somente o Twitter Não vamos bloquear o Iobit agora Somente para a gente fazer um teste Vamos lá então Vamos fazer um teste aqui No aplicativo Twitter Assim que a gente abre Ele pede aqui para fazer o reconhecimento E ele abre o aplicativo Veja que coisa bacana pessoal Então é isso aí É a dica de hoje pessoal Espero que você tenha gostado aí Se gostou deixa o seu like no vídeo Comenta também Compartilha com seus amigos E não se esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Ativando o sininho de notificações Para receber as novidades do canal aí No seu celular Estou aguardando você aqui no canal Amanhã às 19 horas No novo vídeo Até lá galera Abraço Valeu